Bom dia meu povo do Insta, como é que vocês estão, tudo bem por aí? Dia de gravações aqui em São Paulo, tenham todos um ótimo dia, Deus abençoe o dia de todo mundo aí, tá bom? Tamo junto! Bom dia! Começando com o teste. O cenário da gravação de hoje, ó. Você gosta? Você gosta disso? É isso aí, ó. A CIDADE NO BRASIL